E aí pessoal, estamos hospedados aqui no Mercury Hotel. Hoje nós vamos para a Praia Brava e vamos levar vocês junto com a gente. Bora lá! Ó pessoal, estamos aqui, estou com um chapeuzinho, tudo prontinho, olha que chapeuzinho bonitinho, né? Estamos aqui com o GPS ligado, faltam 11 minutos para a gente chegar. O Nico está com um lookinho aqui, bermudinha floridinha, todo lindo. E eu estou aqui com o meu look do dia. Vou mostrar para vocês um pouco do trajeto. Aproveitando, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, stories, mostro tudo em tempo real. Então é bem legal, não deixe de me seguir lá, você vai ver tudo em tempo real. No YouTube a gente tem que editar, fazer edições, né? E depois o vídeo vai para o ar. Então, arroba1larissamiranda e arroba1nicolasmiranda. E os stories estão lá, tá bom? Ó, vou mostrar para vocês que já tem story de agora, com o look que eu estou. Ó gente, já tem story do meu look de agora. Olha isso. Tá vendo como é que é em tempo real? Então, não perca essa oportunidade de ter um conteúdo exclusivo ali, super rápido, ó. Havan, já tem conteúdo da Havan aqui no canal. Então não deixe de assistir e bora para a Praia Brava. Já conhecemos esse shopping aqui do lado. Brava Mall. Brava Mall. E hoje nós vamos responder uma pergunta para vocês. A Praia Brava é brava? Não sei, não sabemos. Será que ela leva esse nome à toa? Espero que sim, porque eu não queria que a praia fosse brava. Aqui, gente, eu acho que essa praia deve ser muito boa, porque todo lugar que a gente vai sempre tem camisa da Praia Brava. Tem várias outras praias boas aqui, mas essa é a praia mais divulgada aqui. Então eu espero que seja uma praia bem bacana, olha só. Vou estacionar aqui. Gente, só de olhar daqui já dá para dizer uma coisa. A Praia Brava não é mansinha, não. Não vai ser aquela praia assim que a gente vai ficar mergulhado no mar, mas dá para pegar o sol e dá para curtir. Olha só, gente. Mar bem agitado, daqui a pouco eu vou lá filmar para ver a temperatura da água. Mas parece que é bem agitado, tipo, não tem ninguém na massa, só os carinhas surfando lá, ela parece a praia rasa de... ela parece a praia rasa de Guzios, né? Tipo, com várias ondas, lembra um pouquinho. Ó, gente, é esse é o mar da Praia Brava, ó, cheio de bandeirinha vermelha lá, ó. Tá meio que na cara que a temperatura é gelada, né, gente? Tá na cara, mas bora ver. É gelada, gelada, geladinha. Ui! Geladinha, assim nada. Ui, geladinha! Geladinha. Geladinha, Nico. Leva a mão, não. Não? É. Bombinha estava bem mais gelada. Nossa! É gelada. Nós estamos muito agitados também. Tá bandeira vermelha ali, ó. É. É. Vamos lá. É. 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 Ó, pessoal, saindo da Praia Brava, indo em direção à Praia de Laranjeiras, que foi aquela praia que já tem um vídeo aqui no canal. A gente foi no final de semana, tava bem, bem cheia. Então agora nós vamos mostrar pra vocês como que essa praia fica durante a semana. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, normalmente a gente vai pra praia de Laranjeiras Pelo bondinho, né? Pelo Park Uniprise A gente pega aquele teleférico Passa pra Mata Atlântica E depois desce na segunda estação Que é a praia de Laranjeiras Mas dessa vez a gente tá indo de carro É a primeira vez Então a gente tá fazendo um outro trajeto pra chegar lá Chegando aqui na praia de Laranjeiras Ó gente, de bondinho A gente desce ali, tá vendo? Normalmente a gente desce ali, ó Primeira vez indo de carro Laranjeiras Tem vários estacionamentos ali, já dá pra ver, ó Diário é R$20 R$20 Tem que ter outro caralho A maioria acho que vai ser R$20 Pra cá é R$20 Ó, R$20 R$20 Aqui é na beira do praia Então a gente já conhece E aqui ficou teleférico Passa ônibus aqui também, viram? Nós paramos aqui pra almoçar Dessa vez nós paramos no restaurante Churrascaria E vamos comer aqui É selva o certo R$28 Você come à vontade Depois a gente vai curtir a praia que fica pra lá Galera, a sensação que eu tenho é que Hoje é segunda-feira Tá cheio, mas tá mais vazio Do que quando a gente veio no final de semana, entendeu? A água tá bem geladinha Como ontem, né? Consegui convencer Larissa de entrar nesse mar Nessa água gelada Ó, ela me surpreendeu Porque o mar tá bem gelado E ela tomou coragem e entrou junto comigo Vou mostrar pra vocês Tá bem aí ela Tá bem gelada, gente? Eu era pra ter feito algo na porta Tipo assim É, entendeu? Se eu entrar Nossa, meu peixe tá tremendo Mas tem bastante gente na água, gente Ó, vou mostrar pra vocês Tá bem geladinha Cuidado aí Cuidado aí Bastante gente na água Então dá pra ver que assim, tá suportável Tava mais calor ainda cedo Agora não tá mais tanto, aquele calorzão Mas tá top Top, né amor? Top, né amor? Top, top Top, né amor? Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti